Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers, aqui discutimos temas variados de endocrinologia. Eu sou Icarus Sampaio. Eu sou Eric Trovão. Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é tratamento do diabetes mellitus na gestação, o que você precisa saber. É super importante falar sobre tratamento de diabetes na gestação por dois motivos. Em primeiro lugar, porque tem várias diferenças em relação ao tratamento do diabetes em paciente não gestante. E em segundo lugar, porque nessa fase a gente não pode errar, a gente não tem muito tempo. Então, alguns poucos dias em hiperglicemia já pode ser bastante deletério ali para o feto. Principalmente no primeiro trimestre. É, que é quando vai dar o primeiro diagnóstico, vai ser geralmente aí, né? Só queria dizer para o pessoal que está ouvindo a gente que o Luciano gosta tanto de diabetes estacional, que ele veio com laringite falar aqui com a gente. Vocês viram como ele gosta. Eu já fiz ambulatório de neuro de manhã, mas eu estou lá, firme e forte. Então, assim, a gente precisa ser rápido na tomada de decisão diante de um paciente com diabetes na gestação e ter segurança da decisão que vai ser tomada. Para isso, tem que estar afiado aí no conhecimento, no passo a passo do manejo dessa condição. Vamos começar falando do diabetes gestacional, tá certo? Qual é a recomendação de abordagem inicial para paciente que acabou de ser diagnosticada com diabetes gestacional? Então, deu o diagnóstico, é mudança de estilo de vida, é dieta e, se possível, se não tiver nenhuma contraindicação obstétrica, atividade física. Então, é assim que você vai iniciar o controle. E aí, orientar essa mulher a fazer ponta de dedo, a gente tem que avaliar essa glicemia, a gente é precisado pré, a dosagem em jejum e a dosagem pós-prandial. A diretriz da SBD, que foi lançada mais recentemente, ela até orienta a usar mais de uma hora pós-efeição. A gente pode fazer uma hora, duas horas, mas a orientação dela é mais pela dosagem uma hora depois. E avaliar essa paciente 15 dias depois. Sete a 15 dias depois, mas não passar de 15 dias a avaliação. Que é como você estava dizendo, a gente não pode perder tempo com a gestante. Não é começar a dieta e esperar três meses para ver se a dieta está funcionando. A gente tem que ser mais rápido. O que eu achei bem interessante da nova diretriz, é que ele até pensa naquele caso da paciente que não tem recurso financeiro, para ficar fazendo o perfil glicêmico todos os dias. É da opção de fazer lá três vezes na semana. Isso. E medir a glicemia em jejum e uma hora após cada refeição. Porque o ideal era ela ver diariamente. Mas se não tem FID, e a gente sabe que é a realidade do SUS, isso está lá, que na verdade, aquele da lei já até foi feito junto com o Ministério da Saúde, o pessoal da obstetrícia participou disso. Isso é todo um pensamento voltado para a nossa situação econômica, nossa situação socioeconômica. E aí não dá para ver todo dia, ver três vezes por semana. Mas você tem que ter algum parâmetro ali para ali guiar. É. É uma coisa que é importante mencionar. O pessoal às vezes se estressa muito. Ah, eu tenho que medir uma hora ou duas horas após a refeição. O ideal seria uma hora, porque aí pega ali com maior confiabilidade o pico pós-prandial. Mas na paciente que faz uso, faz terapia farmacológica com insulina regular... Melhor duas horas. Duas horas seria mais indicado pelo pico da insulina, né? E lembrar a história que, assim, a rigor seria uma hora de quando você começou a refeição. Isso. Se a paciente come um pouquinho mais devagar, está enjoada, sei lá o quê, vai dar problema com a hora, né? E se uma hora, além de pegar o pico, ele também prende mais a paciente de que ela vai medir logo ali na frente, né? Vai esquecer, né? Se ela for esperar duas horas, aí vai fazer outra coisa e não vai acabar no medir, né? Certo. Então, começou a dieta, atividade física, está fazendo lá o perfil glicêmico. O que fazer quando a dieta falha no tratamento do diabetes méritos gestacional? É, primeiro, o que é a falha, né? Porque a gente precisa estabelecer alvos para essa paciente, né? Então, a gente vai avaliar a glicemia pré-prandial, pós-prandial e qual é o ponto de corte que eu vou utilizar para dizer se está controlado ou não. Então, a glicemia pré-prandial seria 95, o valor, certo? Então, ela tem que estar 95 para baixo. Está acima disso, está alterada. Uma hora pós a refeição, 140. Se você usar o parâmetro duas horas pós a refeição, 120. Cuidado para não se atrapalhar, que 140, geralmente, na não diabética, a gente pensa para duas horas, né? Aqui, não. Duas horas é 120, uma hora é 140. E aí, você começou a dieta, começou a atividade física, essa paciente voltou 15 dias depois para você com um mapinha todo lá das glicemias capilares. Se a paciente tiver duas ou mais medidas fora da meta que eu acabei de citar, então, está fora do alvo duas ou mais medidas, é falha. A dieta está falhando. E aí, eu vou ter que partir, realmente, com a terapia farmacológica. Qual é a droga de escolha? Insulina. Não tem para onde correr. A droga de escolha é a insulina, pela SBD, pela ADA, é o tratamento farmacológico que você vai escolher para a sua paciente. E cabe também a lembrança, até para a gente traçar o paralelo, que se a paciente faz critério de diabetes tipo 2, ela vai ser classificada como diabetes tipo 2 e não como diabetes intacional. Então, para lembrar, memorizar de alguma forma, que as metas são mais baixas do que o diabetes tipo 2. É, porque essas metas são as mesmas para as mulheres que já eram diabéticas, que tinham diabetes tipo 1, que tinham diabetes tipo 2. A meta é igual, para o gestacional ou para o alvo. Você ter jejum 95, após uma hora 120, após duas horas, desculpe, após uma hora 140, após duas horas 120. Certo. Então, falha da dieta, iniciar a insulina. Luciano, tem receita de bolo para fazer essa insulina no diabetes da gestação? Ou vai ser uma coisa mais personalizada, pensando na paciente com diabetes gestacional? Assim, pensando na diabetes gestacional, lembrar a mesma história. Não é uma hiperglicemia descompensada, né? Então, assim, é um paciente que tem ali uns critérios que não chegam nem no critério diabetes gestacional. Então, tem uma glicemia de jejum na faixa de 100, 105 e tem uma pós-prandial que chega ali passando um pouquinho de 140. Então, é recomendado você começar a insulina em terapia, pode começar como a gente faz para a DM2. Começa só a basal, geralmente uma dose mais baixa, dá aquele susto, o paciente vai sentir que tem uma situação que precisa apertar mais ainda a dieta. Na maioria das vezes controla. Muita gente tem medo, porque vai chegar e vai dizer, eita, já começa com insulina de cara, né? É muito pela segurança em relação aos dados que a gente tem com insulina em terapia. Então, acho que você pode começar uma dose única de basal e ficar acompanhando. A SBD coloca lá uma receitinha 0,5 unidades por quilo, mas... Na prática, 0,5 acaba sendo muito. Na maioria dos casos, se você fizer uma conta, o paciente tiver 60 quilos, 0,5 vai dar 30 unidades. Às vezes é demais, né? Você vai dividir essas 20 unidades, 20 de manhã, 20 de noite. Talvez, se ela está fora da meta, ela está fora da meta, porque dois jejuns deram 98. Aí você vai começar 30 unidades por dia, é muita coisa. É, eu acho que serve como um parâmetro para você jogar ali, ah, se todo mundo começar a vão a basal ali, 10 unidades, e eu fiz a conta, deu 30. Então, minha dose vai ficar entre 10 e 30. Eu vou começar com isso aqui e vou titular rápido, fazer um ajuste de perto para fazer esse intervalozinho aqui, né? Isso. E você pode também, por exemplo, o exemplo que eu dei era o jejum que estava andando alto. Começa uma NPH de noite, não precisa você fazer manhã e noite só para controlar aquela jejum, né? Então, isso, você realmente vai depender muito da paciente, vai depender dos horários que ela está fazendo, que ela está fora do alvo, que ela está fazendo hiperglicemia. Então, é muito do individualização mesmo. Se for hiperglicemia leve, e principalmente, ele até coloca um parágrafozinho que se for só o jejum, aí você pode fazer 0,2 no dado quilo, só uma dose basal à noite para controlar o jejum. E tem que ver também, a paciente é uma paciente com risco de hipoglicemia, né? Sei lá, uma renal crônica, né? Você tem que ter esse cuidado também. No hospital em que eu trabalho, na Comissão de Controle Glicêmico, a gente é chamado com frequência, né? Para ver pacientes com diabetes gestacional. E uma coisa que eu já entendi, assim, aqui é uma coisa bem personalizada, né? Eu estou com uma paciente agora que só faz uso de insulina rápida, no café da manhã, por exemplo. E pode ser. É o horário em que ela tem descompensação e mais nada. Isso. Aí vem a importância do perfil glicêmico, né? Isso. Para você entender qual é a necessidade da paciente. E aí, de novo, você vai reavaliar essa paciente, 15 dias depois, né? 7 a 15 dias depois, e vai vendo se ela está ou não dentro das metas que a gente quer. E é importante lembrar também que tudo depende também do trimestre que essa paciente está. É. Porque a quantidade de insulina que ela vai precisar no primeiro trimestre é menor do que a quantidade que ela provavelmente vai precisar no segundo e ainda no terceiro. A gente sabe que, ali, a partir do segundo trimestre, a placenta começa a produzir hormônios que vão aumentar a resistência insulínica. Então, é natural que a gente veja, à medida que a gestação vai passando, chegando perto do fim, que a gente até precisa aumentar essas doses. Por isso também que você precisa, às vezes, até apertar mais a vigilância, essa paciente, ela ter retornos mais frequentes, à medida que vai chegando perto do final da gestação. E, no primeiro trimestre, a paciente pode até ter um risco maior de hipoglicemia. A gente sabe que é o contrário. No primeiro trimestre, aumenta a sensibilidade à insulina. Então, às vezes, uma dosezinha mais baixa que você diagnosticou ali no primeiro trimestre, dosezinha baixa já vai ser suficiente. A gente vai agora para aquele ponto que todo mundo está esperando, né? O Luciano já riu ali. Então, quando indicar metformina no tratamento do diabetes gestacional? E aí, indica-se metformina. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, metformina não é droga de escolha. Isso. Certo? Não é, ah, eu vou começar a fazer uma metformina para essa paciente. Então, quando é que você vai partir para a metformina, que seria a segunda linha? Primeira coisa é, a paciente não vai usar insulina de jeito nenhum. Tipo, não tem jeito. Ou é um paciente que não consegue entender o uso, que você vê que o risco vai ser muito maior, que não aceita de jeito nenhum, que não tem jeito. Não vai rolar insulina com essa paciente. Aí, tudo bem. Aí, nesse caso, você pode indicar a metformina. Mas a metformina, ela parece muito mais, eu acho assim, seu papel muito mais como associação à insulina do que como sendo substituta da insulina. Perfeito. Seu papel maior é esse, é de você associar em que situação. Uma paciente que está usando doses muito altas. O que seria uma dose muito alta? Duas unidades por quilo. Duas unidades por dia. Então, isso aí é um paciente que já está com dose exagerada. A existência insulínica dela é muito importante. Então, valeria a pena você começar a metformina para ela. Ou, outra situação seria um aumento excessivo de peso ou materno ou fetal. Então, tem ali um feto já macrossômico, uma mãe que não para de ganhar peso. Aí, os estudos, inclusive, que associaram a metformina à insulina mostraram que houve benefício nesse perfil de paciente. Então, está ganhando muito peso, mãe ou feto, ou a dose de insulina já está demais, aí você considera, sim, iniciar a metformina. Essa história do tamanho fetal é interessante, porque a gente pode usar também para a questão da insulina terapia. Tem alguns estudos que veem a questão do crescimento fetal e correlacionam. Se ele estiver crescendo muito pouco, peso fetal mais baixo, mesmo numa dieta intensiva, seria uma indicação da insulina terapia. O que eles até colocam é se a circunferência abdominal do feto estiver acima do percentil 75, ali no terceiro trimestre, acho que depois de 20 anos na semana, mesmo com a glicemia controlada com a dieta, você pode considerar iniciar a insulina para esse paciente. E aí, o contrário também seria aplicado, porque quando você fizer a metformina, a metformina está associada com retardo de crescimento introterino. A história da modulação da MAP-quinase, que a metformina pode fazer. E aí, se você tiver um bebê menorzinho, aí você não começa de jeito nenhum a metformina. É, é contraindicado. Ok. Pegando o gancho agora da metformina, vamos pensar na paciente com diabetes preexistente que descobre estar grávida. Como é que vai ser essa abordagem terapêutica inicial da mulher com diabetes preexistente que está grávida? A gente mantém a hipoglicemia anti-oral? Não. Aí você vai suspender, né? Engravidou, suspende a hipoglicemia anti-oral e começa a insulina. Aí, falando da DM2. Se for DM1, obviamente você vai manter o tratamento que ela devia estar fazendo. Às vezes, necessitando, se já era DM1, baixar a dose por causa daquilo que eu falei, que você pode ter uma queda da glicemia, um aumento da acessibilidade da insulina. Tem os vômitos também, né? Aí tem os vômitos. É, primeiro trimestre. Quem tem mais náusea, vai ter mais... Aí tem mais recíproca glicemia, você pode até reduzir a dose. Mas assim, diabetes preexistacional gera o DM2 e o DM1, obviamente o tratamento aí vai ser insulina. Vai ser insulina. Mesmo que ela já venha usando metformina, a imunoterapia venha bem adaptada, não é recomendado manter metformina. Mesmo vocês dizem que a metformina é uma droga que pode ser usada na gravidez. NOMINALMENTE, tem aquele paradoxo, né? Tem que dizer, ó, quais são as medicações orais aprovadas para a uso na gravidez? Glibenclamida e metformina. Mas não deve usar glibenclamida. Não, de jeito nenhum. Glibenclamida, não. Inclusive, é uma das recomendações da diretriz nova. Não usar glibenclamida. É, porque está associada a pior desfecho, né? Mais hipoglicemia, neonatal. Mas aí cabe a particularidade de novo, digamos, do mesmo jeito, aquela paciente que não vai usar insulina de jeito nenhum, nenhuma chance. Você botou metformina e aí o bebê está ficando pequeno e a glicose não está controlada, aí você vai botar glibenclamida e vai fazer o quê? Entendeu? Então, assim, é uma droga que pode ser usada porque ela tem em bula aprovação para ser usada na gravidez. No último caso. E aí, no diabetes tipo 2 pré-existente, a gente geralmente vai precisar daquele esquema com múltiplas doses diárias, né? E aí vale a pena fazer esse cálculo de 0,5 unidade de quilo dia, dividir, basal, prandial, aí sim, né? A gente vai ter uma receita de bolo, que a gente não tinha no diabetes gestacional. E assim, aí é que a gente não pode perder tempo mesmo. Porque o diabetes pré-gestacional, se a paciente engravida, descontrolada, essa hiperglicemia no primeiro trimestre vai levar, pode levar a malformação. O problema aí, toda a embriogênese vai ser afetada pela hiperglicemia. Então, não é para estar perdendo tempo. Não é para, ah, vou começar a insulina aqui, bad time. Você não vai voltar a não ser quanto tempo. Não, você tem que controlar o mais rápido possível. E lembrar sempre que terceiro trimestre piora muito a resistência insulínica. Em geral, essas pacientes precisam de dose regular ou de ultra rápida bem mais elevadas das doses das plandiais em relação à dose de basal, né? Então, o pessoal que não tem muito traquejo aí com insulina de terapia, muitas vezes fica com medo, porque diz, ah, a dose de regular está muito alta, a dose de rápida está muito rápida, muito alta. Mas é a insulina que vai precisar mais na gestante. Certo. E uma vez que eu decido insulinizar minha paciente gestante com diabetes, quais são as insulinas aprovadas? A insulina aprovada, a primeira linha seria NPH regular, tá? Por incrível que pareça. Mesmo você vendo a lista lá de recomendação, aquela historinha do A, B e C, NPH regular entra como B. A gente não tem tantos estudos usando NPH regular de longo prazo, porque esse é um grau de recomendação baseado na literatura disponível, tá? Não é um que, ah, eu comparei a droga que é classe A com a droga que é classe B, e A foi melhor que a B. É porque A tem evidência de uma qualidade de desenho melhor do que a B, tá? Então, NPH regular, na rede de letrizes, é colocado como primeira linha, tem mais experiência, mais estudos observacionais, a maioria, né? Não tem um estudo randomizado, até pela questão de custo de um estudo desse tipo. É, aí ficariam as duas. Agora, na linha da basal, aí a gente tem DTMI, DTMI é categoria A, inclusive o estudo comparativo é com NPH e ele não é superior, mas assim, não sei. Dá menos hipoglicemia com a DTMI, mas para controle glicêmico é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, a glagina entra como categoria C, porque a glagina, a insulina glagina, ele tem uma afinidade maior pelo receptor de fator de crescimento, de IGF, e aí isso pode ter alguma relação com o processo mitogênico, tem alguns estudos com animais que mostram o maior risco. Então, a glagina ficou categoria C, a DTMI ficou categoria A e a NPH ficou categoria B. A deglodeca tem um estudo em andamento que ainda não foi publicado, já foi anunciado algumas vezes, mas ainda não temos dados sobre isso. Então, a deglodeca, por enquanto, a gente não usa porque não tem absolutamente nenhum dado. E tem as ultra rápidas também, né? É. As ultra rápidas têm vantagem em relação à hipoglicemia, comparado com regular, né? Lembra que regular vai durar até seis horas o efeito da regular, o pico é uma hora e pouca depois que você aplica, então demora muito tempo fazendo efeito, e isso pode ter problema. A ultra rápida, ela vai ter um tempo de ação mais curto e você vai ficar com mais segurança de aplicar dose maior e não ter hipoglicemia tardia na história, né? Então, isso aumenta muito a segurança. dentre as ultra rápidas, a exceção é a glulisina, né? Que aí seria a categoria C e as outras seriam categorias A. A Fiasp, que é um comercial que é a asparte com ácido, a gente tem uma vantagem de ter um, com a nicotinamida, de ter um tipo de ação ainda mais curto de iniciar e ela herdou a categoria A das partes clássicas, né? Pode usar tranquilamente, né? Ela ficou classe A de herança. Uma observação que a diretriz traz é que naquela paciente portadora DM1, por exemplo, que já vinha em uso de glargina, com bom controle, e você ali, na hora de pesar, o risco-benefício de tirar a glargina, trocar por NPH, por exemplo, e acha que o risco de descompensação é grande, você pode conversar com a paciente e manter a glargina, né? Se for com um acordo, você mantém, até porque se descompensar, tem que pensar isso também, se descompensar vai ser pior, porque você vai ter uma hiperglicemia no período do primeiro trimestre, então tem que ver até que ponto vale a pena. Já vinha o uso, a paciente está controladíssima, aí você vai mexer ali, vai ter que conversar com a paciente, colocar os dois lados da história, da moeda, e decidir em conjuntamente. Então você pode até dar a gludeca também, se você já viu uma paciente usando, está bem controlada, você poderia manter, se for com um acordo. A dificuldade maior com a gludeca é a questão do ajuste, né? Que a gente tem que esperar um pouquinho mais de tempo, e aí como você eventualmente precisa diminuir a dose no começo e depois fazer ajuste, aí talvez essa fase de titulação lhe complique um pouco, né? Então, assim, fica esse aviso. Ela vai aguardar o estudo dela, né? Isso. Vamos pensar agora numa fase bem importante, que é o pós-parto, né? Então, indiquei terapia farmacológica, insulina, primeira escolha, associei ou não metformina, e aí chegou o momento do parto, como é que eu vou ajustar a terapia farmacológica após o parto de mulheres com diabetes? O que é que eu faço, por exemplo, com a insulina, no caso de diabetes gestacional? Gestacional, a gente vai suspender. Isso. Então, estava usando, saiu a placenta, foi embora, para com a insulina. E aí eu vou, obviamente, acompanhar ainda, se ela ainda estiver ali internada, vou avaliar, ver as glicemias, orientar se ela era obesa, fazer orientação do outro estilo de vida, cuidado, você tem um risco maior de ficar diabética, né? E aí fazer essa investigação com seis a doze semanas. Então, essa paciente, ela vai ter que fazer aí, é até indicado fazer um TOTG, para você ver se realmente ela não tem um diagnóstico de pré-diabetes, ou já é um diagnóstico de diabetes, ainda nesse período de puerpério. E aí lembrar que diabetes gestacional é igual a risco elevado o resto da vida para diabetes, né? E para um novo quadro de diabetes gestacional. Então, tem que ter cuidado bem intensivo nesses intervalos aí. Se for uma paciente que já utilizava insulina previamente à gestação, a gente vai ter que fazer uma redução nessa dose, né? Em torno de 50% aí no período pós-parto, que a gente tem que considerar que houve um aumento da necessidade associada à resistência insulínica da gestação. E também acontece que, logo depois do parto, essas mulheres, elas têm um risco maior de fazer hipoglicemia. Isso. Então, se você voltar à mesma dose que ela fazia antes da gestação, pode ser que com essa dose ela faça hipoglicemia nesses primeiros dias. Então, você faz uma dose até menor do que fazia antes, e aí pode usar esse cálculo, 50% a menos do que estava fazendo durante a gestação, e depois você vai titulando, de acordo com as glicemias capilares, e vai dar alta a ela com a dose melhor e faz um retorno precoce. Existe aquele terceiro caso da paciente que foi diagnosticada com diabetes pré-gestacional durante a gestação, né? E que às vezes era um pouco de dúvida, porque a paciente não utilizava nada anteriormente, e fez lá o TOTG e veio 210, né? E aí eu vou manter essa paciente com insulina no pós-parto. Então, é um caso em que você pode considerar fazer uma dose bem baixa de insulina basal e até iniciar hipoglicemia anti-oral. E a metformina surge como uma boa escolha, né, Luciano? Isso. Mas aí, de novo, a gente lembra esse critério, né? Essa paciente que diagnostica diabetes tipo 2 durante a gestação, se ela chegar no final da gravidez usando o esquema basalbolo, dose moderada elevada, ali acima do 0,5 que a gente tinha colocado, em geral, ela vai precisar da insulina na saída, né? Então, assim, é melhor você fazer os 50% e reavaliar do que você colocar ela para usar droga oral e arriscar tirar a insulina. De repente, a mulher pode fazer alguma análise ali depois, acaba fazendo alguma cetose, está com o bebê pequenininho em casa. Mas a confusão é muito maior do que a dificuldade de aplicar a insulina. Ela já está aplicando, né? Isso que não tem. É melhor manter e diminuir a dose. Agora, se você estava usando um pouquinho, não era nada, era bem controlada, você pode até pensar em tirar, fazer uma dose bem menor e fazer um anti-diabético oral. E aí, lembrando, como ela está... Se ela estiver amamentando, não é qualquer droga que pode. Aí você pode usar metformina, sulfoniureia, nem todas as sulfoniureias, seria a glimeglamida mesmo. E aí você não pode utilizar inibidor do PP4, análogo do GLP1, inibidor do SGLT2, nada disso. É lembrar que, assim, boa parte dessas medicações, elas atingem concentrações no leite materno. Então, assim, você... Não é questão de fazer mal para a mãe amamentando. É a droga passar para o bebê e acabar tendo problema, né? Então, assim, a insulina acaba sendo mais segura sempre nesse contexto. Para finalizar, eu trouxe aqui um ponto que a gente não pode esquecer. AS na gestante com diabetes. Quando indicar e como iniciar? Paciente que tem diabetes pré-gestacional, ou o que a gente chama de diabetes diagnosticado na gestação. Então, DM1 ou DM2. Se é um diabetes gestacional, aí não tem indicação de fazer AS. E aí você faz com profilaxia para hipertensão. Isso, para a hipertensão, né? Para a complicação hipertensiva. O ideal é que inicie aí entre 12 e 28 semanas de gestação, idealmente antes da 16ª semana. Isso, quanto mais cedo, nesse contexto, a partir da 12ª, é melhor. Com frequência, chega essa pergunta no Instagram, né? Muito. AS é só para diabetes prévio? Aliás, chega muita pergunta de diabetes gestacional. Sim, sim. Um pontinho que a gente não comentou é a história da monitorização do tratamento. Que aí a gente tem os dispositivos de monitorização contínua. Tem um estudo de CGM em paciente com diabetes tipo 1. É um estudo do CONCEPT que mostrou redução de desfecho. Então, existe uma recomendação formal de usar, se for possível, usar o CGM para DM1. A dificuldade da gente aqui é a falta de acesso, né? Porque o sistema que a gente tem é o flash, que é assim, não tem a mesma validação que o CGM, propriamente dito, tem nos estudos dele, né? Mas aí é interessante a gente saber que existe uma ferramenta útil. Como a gente está dizendo, a indicação é que a mulher faça seis aferições de glicemia todos os dias. Então, a gente vai pensar nessa quantidade de ponta de dedo que ela vai precisar fazer. A monitorização contínua, se for viável, é uma excelente ferramenta nesse contexto. Óbvio que lembrando de fazer algum ajuste em relação a edema, em relação a alguma coisa que é intestinal, né? Mas sempre é válido e lembrar que o intervalo, o time range, o intervalo do range é diferente de fora da gestação, né? Baixa um pouquinho ali a faixa para 63, 140, né? Fazer mais baixo um pouquinho. Então, aí, nesse caso, além de ficar atento à glicemia, jejum, né? E pós-prandial, vai ter que observar também o time range, né? É, perfeito. Então, é isso. Esses são os pontos fundamentais aí da abordagem de uma gestante com diabetes. Seja o diabetes gestacional ou diabetes prévio. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, deixa seu comentário. Fala o que achou desse vídeo. Tem dificuldade em abordar pacientes gestantes com diabetes? Qual é a sua maior dúvida sobre esse tema? Não esquece de compartilhar também esse vídeo com os seus amigos. Se está acompanhando a gente pelo Spotify, coloca lá as 5 estrelas. Compartilhe o podcast também com seus colegas. E não esquece de seguir Endocrinopapers no Instagram. Até a próxima. Até a próxima.